Para você começar o novo ano com um lindo sorriso, precisa vir para cá Implantoclínica. Aqui na Implantoclínica tem dentistas especializados em cirurgias, colocação de próteses, dentes fixos no mesmo dia e uma mega estrutura. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Exatamente. A Implantoclínica é uma clínica, talvez a primeira clínica em Joinville, pioneira, em oferecer o que há de melhor na área de implantes dentários e cirurgia. Ela é uma clínica toda voltada para a área de implante dentário, reabilitação e cirurgia bucal. Dentes fixos no mesmo dia, aqui tem uma mega estrutura, inclusive com tomografia computadorizada, anestesista no local, é tudo de bom. Exato. A clínica pensou em poder atender o paciente totalmente do início ao final do tratamento. Então, o paciente é recebido, ele pode fazer todos os exames, a clínica conta com aparelho de raio-x, tomografia computadorizada, planejamento computadorizado, cirurgias planejadas pelo computador. E, principalmente, um diferencial nosso é a presença do médico anestesista, que permite uma segurança maior ao procedimento, principalmente para o paciente que é paciente fóbico, que a gente fala, paciente que tem medo, tem receio do procedimento, e permite que ele faça o procedimento dormindo, se torna muito mais confortável, muito mais humanizado o tratamento. A Implanto Clínica tem cinco dentistas especializados nas mais diversas áreas para oferecer o melhor atendimento aqui no centro, na Rua Lages, número? Número 777. Telefone? 99-223-1777. Quer um sorriso bonito? Então vem para cá, vem para a Implanto Clínica, porque você merece o melhor tratamento dentário. Vem para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Implanto Clínica